Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dog Educado. Hoje nós vamos te mostrar três raças de cachorros do tipo Bull, mas que não são Pitbull. Muito antes do conceito moderno de raça pura, os cães eram selecionados por função, pela sua capacidade de executar determinadas tarefas e trabalhos. Inclusive, podemos trazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, falando sobre as funções originais dos cães de raças modernas. Os cães do tipo Bull, descendem do lendário Bull en Terrier, que foram cães usados em esportes de sangue, que eram muito populares nos séculos passados. Hoje em dia essas atividades são criminalizadas e muito mal vistas, mas na época era algo muito popular, e a alta sociedade costumava participar. Cães enfrentavam feras, como leões e gorilas, e animais muito maiores, e com o tempo foram se limitando a cão contra cão. O Bull en Terrier nasceu de uma cruza do antigo Bulldog inglês com o Terrier inglês, nas Ilhas Britânicas. Porém, alguns estudiosos afirmam que o American Pit Bull Terrier é o próprio Bulldogs tradicional, se referindo aos cães apenas como Bulldogs. Os esportes de sangue e rinhas foram responsáveis pela seleção desses cães, que foram se dividindo com o passar das décadas em várias outras raças com objetivos diferentes. Então cães do tipo Bull são cães que descendem desses cães antigos, e preservam características físicas e temperamentais, como a cabeça quadrada, que é muito comum nesses cães, e a dificuldade em conviver com cães do mesmo sexo. O temperamento acabou sendo dissolvido, e hoje em dia, não é difícil encontrar cães do tipo Bull bem a menos e que convivem tranquilamente com outros cães. Mas são cães fortes, que exigem exercícios físicos e uma liderança justa, para viverem em paz e harmonia. Quem tem um Bull em casa, leva séculos de seleção, e essa história deve ser respeitada, para evitar problemas desnecessários. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, assim nos ajuda a crescer e trazer mais vídeos como esse para você. Terceiro lugar, Dog Brasileiro O Dog Brasileiro foi criado por Pedro Ribeiro Dantas, no sul do país no ano de 1978, e a raça originou-se do cruzamento entre o Bull Terriero e o Boxer. No início da história, essa raça era conhecida como Bull Boxer. Somente alguns anos depois foi registrado como Dog Brasileiro. Essa mudança aconteceu porque seu criador queria estampar a ascendência molossóide brasileira da raça. Atualmente, existem mais de 2 mil cães registrados no país. O Dog Brasileiro é um cachorro de aspecto sólido, maciço e não é comprido, não parecendo atarracado ou desproporcionalmente pesado. Ao ver um desses exemplares, as pessoas têm a impressão de agilidade e força, com músculos muito fortes, longos e marcados, dando a impressão de grande potência e impulsão. Os ossos desses cães também são bastante fortes. É um cão ativo, atento e observador, de expressão séria para estranhos e meiga para com o dono. Equilibrado, apto à disciplina, porém destemido quando provocado ou sob comando. Eles não costumam dar demonstrações gratuitas de agressividade, principalmente diante de outros cães. Os machos medem de 54 a 60 centímetros e pesam entre 29 e 43 quilos. Já as fêmeas medem de 50 a 58 centímetros e pesam de 23 a 39 quilos. A pelagem desta raça brasileira é curta e áspera. As cores variam bastante. Eles são excelentes cães de guarda. O instinto protetor é aguçado, o que faz com que estejam sempre dispostos a enfrentar qualquer ameaça para proteger a família. A raça é considerada um cão de guarda, familiar e urbano. Tendo muitos exemplares vivendo em apartamento, com seus donos mantendo uma rotina de exercícios e obediência. A raça possui provas de seleção temperamental, com provas de obediência e ataque. Provas onde o cão deve atacar na presença do dono, e também proteger seu território. As provas garantem que a raça continue melhorando geração a geração. Segundo lugar, Dogo Argentino. Esta raça de cães poderosos tem sua origem na província de Córdoba, na região central da República Argentina. Seu criador foi o médico doutor Antonio Norris Martinez. A raça Dogo é agora uma das duas únicas variedades sobreviventes originárias da Argentina, juntamente com o Pila Argentino. O cão polar argentino e o cão de briga de Córdoba, também espécies criadas no país, já estão extintos. O Dogo Argentino é um cão de caça, criado para perseguir grandes animais como javalis e pumas, com muita força, inteligência e incríveis reflexos. Sua pelagem curtiliz é totalmente branca, mas manchas pretas perto dos olhos são permitidas desde que não cubra mais de 10% da cabeça. Ele é grande, forte e atlético. Foi criado para encontrar, perseguir e capturar animais perigosos, o Dogo tem bom faro, grande capacidade pulmonar e uma musculatura ágil e forte. Sua expressão é sempre alerta, com uma dureza distinta. O Dogo é facilmente reconhecível por sua pelagem curta e toda branca. Os cães macho dessa raça pesam entre 45 a 50 quilos e medem de 60 a 68 centímetros na cernilha. As fêmeas possuem entre 35 e 40 quilos, e ficam com 60 a 65 centímetros na cernilha. A musculatura deste cão é uma característica marcante. Muitas pessoas o confundem com um pitbull devido às muitas semelhanças físicas, porém, o Dogo Argentino é maior em tamanho, com um crânio maior e um focinho mais largo. Os lábios são aderentes de cor preta, enquanto os olhos são escuros e de tamanho médio. O Dogo Argentino tem um temperamento calmo. É um cão silencioso, latindo apenas em determinadas situações. Especialistas na raça geralmente não a recomendam para tutores de primeira viagem. Essa indicação ocorre porque o Dogo Argentino precisa de controle desde muito jovem. Mesmo que a pessoa tenha outras experiências com outros cães, o treinamento ainda é essencial. Primeiro lugar, American Bully. Criado nos Estados Unidos, o American Bully tem cada vez mais admiradores de seu porte poderoso e temperamento amigável. A raça Bully é uma variação do American Pitbull Terrier. Mais conhecido como Pitbull, a raça mantém seu padrão há mais de 100 anos e, nas últimas décadas, adquiriu uma variação mais musculosa e compacta, o Bully. Os Bully têm uma aparência mais robusta devido a influências de American Bulldogs, Bulldog Inglês e Old English Bulldogs. Seu comportamento e tamanho o tornam ideal para guarda e companhia. Apesar de sua musculatura densa e bem definida, que pode assustar algumas pessoas, o American Bully é uma raça muito dócil e carinhosa, além de ser super apegada a seu tutor. Eles são cães mais teimoso e difíceis de treinar. Por isso é importante ser firme no adestramento e nos treinos para que ele saiba quem é o líder. Os treinos que possuem recompensas, principalmente se for petiscos, irá fazer com que ele aprenda mais rápido e tenha mais disposição para aprender. Esta raça tem síndrome braxefálica, que é causada pelo nariz achatado, como os narizes dos Bulldog e Pugs. Devido a essa condição, eles não toleram temperaturas muito altas, intensos exercícios físicos e situações estressantes. O pote atlético do American Bully pode ser facilmente substituído por sobrepeso, caso não receba alimentação adequada ou não pratique exercícios. Por isso é importante que esses cães façam uma quantidade certa de exercícios pois são propensos à obesidade. Existem algumas variações dentro da raça, sendo elas, American Bully Pocket, American Bully Clássico, American Bully Standard, American Bully Extreme e American Bully Extra Grande. No geral, a raça fica entre os 30 e os 50 kg, com uma altura de 40 a 55 cm. Embora não seja agressivo, ainda é possível que qualquer raça, especialmente o grupo de raças Bully, seja agressiva com alguns animais ou em determinadas situações. Para evitar isso, o treinamento e a socialização podem ajudá-los a manter a calma em um possível confronto. Então pessoal, essas foram as três raças do tipo Gull do vídeo de hoje. E se você possui um cão do tipo Gull em casa, lembre-se de que eles possuem sangue dos antigos Gull, e mesmo que sejam uns amores com os tutores, é sempre importante respeitar e preservar a natureza canina. Lembrando também que as raças aqui mencionadas foram de forma aleatória e que ainda existem muitas outras raças do tipo Gull que podemos mencionar em uma possível parte 2 ou 3 desse vídeo. Mas para isso, eu preciso saber se você gostou desse vídeo. E você pode me ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal e comentando aqui embaixo nos comentários o que você achou do nosso vídeo de hoje. E se você está precisando adestrar seu cachorro de forma simples e sem punições, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do nosso treinamento Rotina Blindada, que já ajudou mais de 130 famílias a terem seus cães felizes, obedientes e controlados. link especial com 40% de desconto para quem é inscrito aqui no canal Dog Educado. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo!